Entrevista com o treinador Argel Fux, pós a partida do Botafogo contra o Figueirense. Argel, primeira pergunta, para você analisar esse resultado, essa derrota do Botafogo por 2x1, hoje no estádio Santa Cruz. Na verdade não jogamos bem, não conseguimos jogar bem, erramos bastante, erramos coletivamente e ainda não tivemos sorte. Tivemos bola no travessão, que poderia ter mudado o jogo, tivemos oportunidade. Mas o Figueirense mereceu a vitória pelo que ele jogou, pelo que ele se propôs a jogar e se aproveitou muito bem dos nossos erros. Jogou no contra-ataque, nós tínhamos que se expor um pouco mais, nos expusemos e aí o contra-ataque acabou sobrando para o Figueirense. Mas gostei principalmente do segundo tempo, acho que o segundo tempo gostei do Dudu, gostei da entrada do Luqueta, nós não tínhamos nem um meia para poder jogar. dar oportunidade ao Dentinho, gostei de uma forma geral, principalmente da entrada do garoto, do Tocantins, do Gabriel, entrou bem, seguro. Então de uma forma geral, a gente não jogou bem, não mereceu o resultado, o Figueirense mereceu o resultado, temos que ter humildade e reconhecer isso. E o único responsável pela derrota sempre é o treinador. E eu sou o responsável pela derrota, pelos erros coletivos, pelos gols sofridos, pela maneira que nós jogamos, principalmente no primeiro tempo. não conseguimos jogar, agredimos muito pouco no primeiro tempo, no segundo tempo um pouco melhor, mas o adversário acabou se aproveitando novamente e acabou ganhando o jogo com justiça. Argel, definitivamente hoje o Botafogo está eliminado da Série C. O que faltou para esse time atingir o objetivo, que era obter pelo menos a classificação para a segunda fase? Eu acho que o que faltou é só você analisar friamente, e isso é questão da interpretação de qualquer um, da imprensa, do torcedor, de todos. Nós jogamos o primeiro turno e a gente conseguiu repetir a equipe cinco vezes. No segundo turno a gente não conseguiu repetir a equipe nenhuma partida. Ou nós tínhamos lesão, nós tínhamos suspensão, ou nós tínhamos jogador machucado, perdemos o Matheus, jogador importante, operação no joelho, Xuxa, operação no joelho, Paraíba, uma lesão grave no músculo adutor, perdemos o Neto. Então, nós perdemos jogadores importantes. E o nosso time é um time que, na conta do chá, nós não investimos em grandes contratações, nosso maior salário aí é 30. E a gente sabe que na Série C tem clubes aí que estão investindo, investiram e continuam trazendo jogadores e contratando. Então, nós respeitamos o orçamento financeiro do clube. E eu aceitei, por isso que eu continuei também. E para mim, independente de você ganhar, você perder no futebol, ou empatar, e você tem que saber perder e saber ganhar. E eu sou o mesmo, quando ganha, quando perde, quando empata, eu assumo sempre a responsabilidade, nunca vou expor meus jogadores, vou blindar meus jogadores, a responsabilidade é minha. E eu participei do projeto, e aceitei o projeto, e lutamos até o final. Não conseguimos, por quê? Porque não tivemos qualidade, não tivemos capacidade, não conseguimos manter o time que nós mantemos no segundo turno. No primeiro turno, nosso segundo turno é muito fraco, muito ruim. No primeiro turno, nós fizemos 16 pontos. Foi um primeiro turno muito bom o nosso. E o segundo turno, a gente despencou. Despencou em porcentagem, despencou em exibição. Não conseguimos jogar bem, jogamos poucos jogos bem. Jogamos bem aqui com o Paraná, onde nós ganhamos. Jogamos bem com o Criciúma lá, que hoje ganhou de 3 a 0 do Mirasol, justo. Eu acho que passou os quatro times que mostraram dentro da competição. Então, parabéns aí ao Novo Horizontino, parabéns ao Ipiranga, parabéns ao Ituano, parabéns ao Criciúma, que mereceram dentro do campo, foram melhores. Investiram mais, tem uma condição melhor, tem jogadores mais caros. E o futebol é assim. Quando você se propõe a fazer uma coisa maior, agora já melhoramos em vista do Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, nós nos salvamos na penúltima rodada, se eu não me engano. E no Campeonato Brasileiro, a gente já estava aí, nos dois últimos jogos, chance zero de rebaixamento. Então, já melhoramos em vista do que a gente vem fazendo. Não se faz um time de futebol em cinco meses. Não é assim que você faz futebol. O futebol, você não pode começar do zero todo ano. E o Botafogo todo ano começa do zero. Aí não é assim. Você precisa ter uma continuidade do treinador, da comissão técnica, dos jogadores. Então, é isso que é o futebol. Então, é vida que segue. Vamos acabar aí o nosso campeonato com dignidade. Jogar, correr, lutar. Hoje nós lutamos muito, nós corremos muito. Os jogadores acabaram com o Câmara, o próprio Dudu. Foi bem o Dudu no jogo. Deu aquilo que a gente esperava do Dudu. O finalzinho é normal. Ele, o Caetano, o Caetano, o Dentinho sentiu um pouco de Câmara. É normal ele sentir Câmara, porque são garotos ainda. Mas é importante, gosto. Gosto, principalmente quando você vê uma garotada entrando aí, ajudando. O Dentinho poderia ter feito, a bola podia ter entrado. Já é a segunda. Enquanto o Paraná, ele bateu na outra goleira da mesma distância, foi no mesmo lugar. E agora também. Então, faltou ali também um pouquinho de sorte. Mas fomos dignos. E soubemos perder. Essa é a grande realidade. Então, e o grande responsável por a não classificação entre os quatro, sou eu aqui, o Argel Fux. E a gente vai sempre assumir a responsabilidade. Argel, para encerrar, o que motivou toda essa confusão com a comissão técnica do Figueirense, em que o Walter partiu para cima do Jorginho? Isso mostra que o time não tem e não teve estabilidade emocional para conseguir fazer uma campanha melhor? Veja bem, o repórter que está fazendo essa pergunta, ele nem sabe o que aconteceu. Eu já fui no vestiário do Figueirense, cumprimentar o Jorginho, que é o meu grande amigo, jogamos junto no Santos, eu e ele. E falei para ele ficar mais calmo. Então, foi uma discussão entre Jorginho e o Jorginho sabe que errou. O Jorginho é um cara experiente, já é um treinador também rodado, experiente. Porque a discussão tem que ser treinador com treinador. E jogador com jogador. Então, ele falou alguma coisa para o Walter, que a gente sabe. E aí o Walter ficou chateado, quis partir para cima dele. E aí o Jorginho sabe que errou. Sabe que errou e ele vai pedir desculpa também na coletiva dele. Ele estava um pouco alterado, a gente entrou lá para ter calma, para ter tranquilidade. E eu cheguei lá para não ter vida de fatos, briga. Isso não vai levar a nada. Você tem que saber perder, você tem que saber ganhar. Então, foi isso que aconteceu. E o nosso time começou com 11 e terminou com 11. Nós lançamos um time destabilizado. Nós lançamos um time indisciplinado. Pelo contrário, nós temos um cartão vermelho na Série C toda. E eu não gosto desse tipo de confusão, não. Não gosto. O Jorginho sabe que errou, que discussão tem que ser com o treinador e com o treinador. Já fui no vestiário, conversei com ele. Ele sabe que ele errou, ele vai pedir desculpa. O Walter também errou, não devia ter retrucado o partido para cima. Acabou os dois sendo expulsos justamente pela arbitragem. Seguimos o jogo e é dessa forma. Nosso time tem um equilíbrio emocional muito legal. Porque passa pelo comandante, eu dou exemplo. Eu fiquei um jogo fora na Série C por tomar o terceiro cartão amarelo. Eu fiz campeonato paulista e brasileiro da Série C e não fui expulso nenhuma partida. Porque eu tenho equilíbrio emocional. Porque eu me controlo. Então, o repórter não pode falar isso, que o nosso time está destabilizado, ou está nervoso, ou foi por isso que a gente não classificou. Não, nós não classificamos porque nós não fomos competentes. Porque os outros foram melhores, porque os outros investiram mais, porque os outros formaram um time melhor, gastaram mais, tem mais estrutura. É por isso. Futebol é assim. O Flamengo não é o melhor time do Brasil. Por quê? Porque investe. Porque tem 200 milhões para montar um time. Por ele que ele traz os melhores jogadores, tem melhor estrutura, tem a melhor condição. Perde um jogador, machuca um jogador, perdeu o Pablo, foi lá e trouxe o Davi Luiz. O Atlético Mineiro é a mesma coisa. Então, o futebol é isso. A qualidade custa caro. E para você fazer um campeonato brasileiro difícil como é, a gente sabe que é um campeonato deficitário, você precisa investir, você precisa estar em um patamar lá em cima. E passou os quatro times que mereceram. Essa é a grande verdade. Os times mereceram. E da nossa parte tem que dar os parabéns. Saber perder, saber ganhar. Mas vocês nunca vão ver um time meu destabilizado, querendo isso. Tanto que acabou o jogo 11 contra 11. Foi expulso o Jorginho, que estava fora do campo, e o Walter, que estava no banco. E o Jorginho já pediu desculpa, que a gente já viu. Então, o Jorginho é um cara... E eu fui no vestiário ali, até porque eu tenho um respeito muito grande pelo Figueirense. Foi meu primeiro título como treinador profissional, foi campeão catarinense em 2015. E eu fui no vestiário, eu entrei lá no vestiário, conversei com o Jorginho na frente dos jogadores, e o Jorginho sabe que ele se passou e já pediu desculpa. O Walter também vai entender. Uma ação, ela força uma reação. A ação está errada, a reação também está errada. Então, nós temos que ter cabeça no lugar. A gente segurou o Walter, segurou o Jorginho e está tudo certo. O Figueirense mereceu a vitória, parabéns. E nós queremos acabar o campeonato com dignidade, com disciplina, com cabeça no lugar. Sem manchar o nome do clube. Não é assim. Se tem uma coisa que eu estou no futebol já... 18 anos como jogador profissional, 13 como treinadores. 13 anos como treinador profissional. Quatro títulos estaduais em quatro estados diferentes. Você tem que saber perder. E eu, quando eu perco o jogo, da maneira que nós perdemos hoje, os caras se entregando, correndo, lutando, indo no limite, dando câimbra na língua. Os caras se entregaram e existe o adversário, o adversário jogou melhor, teve capacidade, se aproveitou dos erros. E o futebol é assim. Vamos seguir a cabeça, trabalhar a semana aí. Temos um jogo ainda. E aí depois a gente senta, conversa aí com a maior tranquilidade de sempre. Dei a minha palavra que ia ficar. Fiquei, fiquei aqui. Vou fazer o último jogo lá com o Antuítoano. E aí depois a gente senta, conversa tranquilamente. Se alguém achava que eu ia sair do Botafogo no meio do campeonato. Ah, se um clube vir contratar o Argel, o Argel vira as costas e vai embora, não cumpre o contrato. Não, o Argel mudou. O Argel não... Fiz isso uma vez lá no CSA. Acabei saindo. E não faço mais. Vou com o projeto até o final e com a minha responsabilidade até o final. E é isso que a gente vai fazer.